Vamos à questão 60 do Enem 2012. Com a diminuição da chuva, a distância entre as cristas e a velocidade de propagação da onda se tornaram, respectivamente, e temos aqui, então, as opções. Bom, a primeira coisa que você tem que saber em um problema desse tipo é que a velocidade de propagação da onda não muda. A velocidade da onda é constante, mas ela não é constante em qualquer situação. Para a velocidade da onda ser constante, é necessário que atenda duas condições. A primeira condição é que não mude de meio. Então, a velocidade da onda é constante se duas condições não mudam de meio. Então, nesse caso, é água, onda na água, não vai mudar de meio, não muda a velocidade. E, segundo, se a onda não muda a profundidade. Então, são as duas condições necessárias para que a velocidade permaneça constante. Então, nesse caso, temos uma piscina, não vai mudar de meio, não vai mudar a profundidade, a velocidade da onda vai continuar sendo 1 metro por segundo. Por essa razão, já podemos cancelar algumas alternativas. Não pode ser a letra A, não pode ser a letra C e somente. Aqui tem igual a 1 metro por segundo, igual a 1 metro por segundo, igual a 1 metro por segundo. Bom, nós sabemos que vai mudar a frequência com que a goteira está incidindo. E nós sabemos, a equação fundamental das ondas é que a velocidade de uma onda é igual a λ, que é o comprimento de onda, multiplicado pela frequência. Então, v igual a λ vezes f é a equação fundamental das ondas. Este λ é o comprimento da onda. Então, se você tem aqui a representação de uma onda, o que nós chamamos de λ é a distância que vai de uma crista até a outra crista. É isso aqui, λ. Ora, mesmo sem fazer conta alguma, a gente percebe que se você mantém a velocidade constante e você aumenta a frequência, para que essa multiplicação continue sendo constante, é necessário que o comprimento de onda diminua. Então, se há um aumento na frequência, λ deve diminuir. Se há uma diminuição na frequência, então λ deve aumentar. Então, observe que a frequência antes era de duas gotas por segundo. Duas gotas por segundo. Aqui. Depois, a frequência passou a ser de uma gota por segundo, ou seja, a frequência diminuiu. Se a frequência diminui, λ deve aumentar. Basta, então, você pensar em você segurando uma corda. Quando você aumenta a frequência, o comprimento de onda se torna cada vez menor. Se você diminui a frequência, o comprimento de onda se torna cada vez maior. Então, nesse caso, eu diminuí a frequência, λ deve aumentar. Então, deve ser maior do que 25, certamente, igual a 1 metro por segundo. Então, letra D e A estão descartadas. A alternativa correta é a letra B.